Sim, 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 sim! Salve, salve, galerinha! Nós estamos aqui de novo para mais um vídeo impressionante, hein? É impressionante aqui no seu canal do Stanislaw, o canal que você aprendeu a curtir, aprendeu a gostar e desde já sempre agradecendo a vocês, meus queridos inscritos do canal, você que dá o joinha, você que comenta, você que curte, que visualiza, meu muito obrigado e olha só quem está aqui, é ele, ó! Luciano Lettieri, tudo bom? Muito bem, melhor agora que a presença ilustre do senhor. Eu que agradeço, meu, muito obrigado por estar aqui, né? E estamos aqui, o Luciano lembrando assim, porque ele tem o canal no YouTube, acessa lá, joga lá no YouTube, Luciano Lettieri, lá tem muitas atrações, curiosidades, histórias, é muito bacana, vale muito a pena, hein? E hoje estamos aqui, nós vamos falar de música, né? Como vocês sabem, no meu canal a gente fala de game, a gente fala de assuntos do momento e de música também, que é muito importante. E eu quero entrar num detalhe, num assunto de música, fazer aqui um paralelo. Música, internet, YouTube. Como é que a internet, e mais em princípio, a internet e YouTube, como é que eles, qual que é a participação deles na música? Luciano, deixa eu ver, eu vou começar com ele. O que que você acha? Quando você vê assim, ó, música, internet, YouTube, vídeos, clipes, é, o que que, como é que você vê hoje em dia, assim? Como é que você, você como apreciador da música? Eu vou começar defendendo o YouTube, depois eu vou descer o malho. Você faça do jeito que você acha melhor. Defendendo. É o morde a sol, cara. Você tem acesso a tudo que você quer. Tudo, o mundo, o mundo. Eu quero conhecer, digita lá, dá o enter, acabou. Na minha juventude, na minha adolescência, nós não tínhamos essa ferramenta. Não, nem na minha. Então, se era uma banda que eu nunca tinha ouvido falar e eu quisesse ouvir, eu tinha que comprar. Exato. E de repente eu compraria e não gostaria. Não gostava, né? Não ia gostar daquilo que eu ouvi. Você lembra quando eu lembro a vocês que no ano passado a gente fez um vídeo falando sobre CD, vinil e MP3, que fala um pouco disso também. Se você não viu, vai lá nos vídeos do meu canal. Diz as diferenças, né? Diz as diferenças, exatamente. Tá, mas qual que é a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Ah, é só você. É só você. Essa é a ideia que eu ainda lembro, né? Então, é como você... Eu concordo, eu dou a minha opinião. Realmente, cara, e eu falei isso no outro vídeo e eu vou ter que falar mais uma vez. Eu era, eu comprava muito CD, comprava, comprava mesmo. Quando eu trabalhava, parte do salário, uma partezinha já era pra comprar CD do mês ali. É, o meu ainda é. Ainda é. Como vocês podem ver aqui, a infinidade de CDs maravilhosos que tem aqui. Eu parei. Porque justamente foi o que... Deus é pai. Eu não falo isso com orgulho, eu falo... Dor no peito. Dor no peito, dói, dói, dói mesmo. Dói mesmo que eu gostava, adorava. Mas o que aconteceu? Foi o que você acabou de falar. Você entra no YouTube e você... Já te contando, hoje eu tenho esse privilégio. Eu não compro mais algo que eu tenho a chance de ouvir antes pra ver se vale a pena comprar ou não. É uma vantagem, né? É uma vantagem muito boa também, com certeza, né? E é que nem comigo, então. Eu adoro música também. E eu tenho os meus gêneros favoritos, né? Eu, ou seja, quem me acompanha sabe que eu adoro o rap, eu adoro o rock. É o que eu mais ouço, o que eu gosto de ouvir. Sertanejo universitário. Então, o sertanejo universitário é só... Você não gosta daquela música? Vamos fazer o juramento do dedinho, pra ver o seu mindinho. Olha, olha o poeta. Me dá o seu mindinho. Mindinho. Ele desesperado pra achar rima. Não achou? Coinho? Jogou o mindinho de novo. Fazer a... Como é que é? Fazer a... Ou a rima. É, como é que é a música? O juramento do dedinho. O juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. O cara é um poeta. Poeta. E tá vendendo que nem um cão. Jesus amado. E tá fazendo tanto sucesso que ele fez a gente cantar, porque ele ia estudar a música dele. Você vê? Eu que não gosto, eu gosto de uma lavagem cerebral, já tá na minha mente. Porque de 10 em 10 minutos, passou no comercial da TV. O juramento do mindinho, do dedinho, do... Então, a quatro. Exatamente, é. Exatamente, então, o que que acontece é isso, né? É o efeito YouTube. Então, eu tenho os meus gostos, né? Muito bem resolvidos, graças a Deus e tal. Então, é aquilo que o Luciano falou. O YouTube, ele joga um mundo, um mundo, um universo. Vários universos de música. Entendeu? É só eu digitar lá, vai. Eu vou digitar lá. Tchali Brau Jr. Pô, ele dá tudo do Tchali Brau. Digita lá, então. Sugestão musical. Pouca vogal ao vivo no teatro em Porto Alegre. Pouca vogal e Esteban, canal doce. Vai aparecer e vai aparecer lá. Então, assim, isso que o YouTube fez, realmente é uma coisa maravilhosa. Só que nem tudo é flores, né? Tudo na vida tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim do YouTube. Qualquer um pode ser cantor. Qualquer um pode ser cantor. E não é só cantor, não, viu? Qualquer um pode apresentar... Um canal. Isso. É, né? Qualquer um também. Qualquer um pode brincar de apresentador. É, também, também. Qualquer um é exato. Então, o YouTube, assim, ele é uma... Ele deixou a gente livre. Deixou a pessoa livre pra fazer o que quiser. Não há censura. Não há censura. Só que, como a gente... Assim, você falou de canais, etc, né? Mas vamos voltar pra música? É, vamos, vamos. Esquece esse detalhe. Pula. É, você vai falar assim... Não, tô falando dele. Pula, pula. Pula. Então, assim, música. Quais são... Vamos lá. Quais são as celebridades do momento que fazem sucesso? Os cantores de funk, Jojo Toddynho, acabou de lançar uma música, Anitta, Ludmilla, não sei o que, todo mundo aí. E os funkeiros... Vai, eu vou dar um exemplo dos funkeiros. Os funkeiros, cara, eles pegam uma base qualquer, uma música qualquer, uma letra qualquer, joga, é bem produzido, é bem feito. Eu vou ter que fazer... Não vou meter o pau também. O produtor, ele faz bem a música, vende, joga nas rádios, joga na barra, né? Joga na baladinha, joga no show e é sucesso. E é sucesso. Esse é o problema. Ah, mas você tá falando que é ruim? Não, não tô falando. A questão aqui é gosto, né? O que eu tô querendo dizer assim, é que antigamente, quando não tinha essa ferramenta do YouTube, era mais seletivo, vamos dizer assim. Não era qualquer um que aparecia no cenário, no mercado musical. Não era qualquer um. Antigamente, um exemplo de um bom artista, um bom grupo, uma boa banda, era um cara que vinha com CD, vinha com repertório. Era um cartão de visita, né? Entendeu? Era outro, pô, ah, vai, eu vou dar só um exemplo, vai, Luciano, Luciano, um cantor. Pô, o cara tem um CD, cadê? Pô, tem aqui um repertório, tem uma ficha técnica, tem um... Já te cortando, hoje o cara que você canta, ele não precisa ter um disco, uma música. Era aí que eu ia chegar. E aí, o resto do show, ele repete três vezes essa música, faz um cover das quatro músicas mais tocadas no momento, e o cara sai de lá aclamado e enche o bolso de dinheiro. Se ele tá certo ou errado, eu não sei, nós estamos falando a realidade atual. Exato, exato. Era aí que eu ia chegar. Puta, eu adoro essa música. Salvation. Adoro, adoro. Isso, vai tocando. Esse é o problema. Não tô falando que é, é como o Luciano falou, não tô falando que é. Que é ruim, não tô falando que é bom. Só que é assim. Que é certo ou errado. Que é certo ou errado. Não tem só pra falar, entendeu? A molecada tá rica, é milionária, e eu tô aqui, pobre. Mas assim, é opinião. É a opinião que cada um tem a sua. Esse é o problema. De quem aprecia da música? O cara vai lá, o funkeiro, vai lá, que nem tem MC Kevin, MC WM, MC... Tem um monte de MC aí. Don Juan. Os caras tem duas, três, quatro músicas só. Eles não têm um repertório. Eles não têm um trabalho. Eles não têm um processo de composição. Entendeu? Então, aí o que que acontece? Vira sucesso. É sucesso. Aí o Luciano falou, pô, show do, vai, show do MC Don Juan. Pô, ele vai cantar três, quatro músicas. É aí que tá. É assim. É a profundidade musical. Não há. É música. E outra coisa também, a música, se falando aqui no Brasil, a música hoje em dia, eu vejo que é pra vender. Que é pra ganhar dinheiro. Porque não se preocupa com o que é cantado. Não se preocupa com o que é processo de composição, uma rima, uma poesia. Não se preocupa. Não se preocupa com a parte musical, o arranjo, criar um arranjo. Fazer uma base de baixo, um solo de guitarra, uma bateria. Não tem essa preocupação. É, tem ele no teclado. O teclado, jogar lá no computador, no programinha, depois só reproduz no teclado. Isso, exato. E grava, né? Grava. Hoje tem um MC, eu não vou lembrar qual é o MC. É um MC que é uma música do Bumbum Tantan lá. Ah, não copi, graças a Deus. Ainda bem, é. Cara, ele falou que gravou a voz no WhatsApp. Tanto que se tu ouve a música mesmo, tu ouve o Echo. E ele falou isso. Então você vê como é que... Eu já falo assim, a qualidade, né? A gente vem de uma época que realmente tinha as bandas musicalmente muito bem feitas, muito bem produzidas. Hoje em dia, a gente vê até um trabalho bom do produtor, do DJ. Produz bem, ou se condizir lá, aí o cara tá... Porra, o cara encosta e vira sucesso, né? Só que é assim, o que é o sucesso? O sucesso é o que é falar, rebola até o chão, bate-bola... Eu gosto daquele DJ brasileiro lá que pode sofrer um acidente de avião que ia cair na ribanceira. Qual o nome dele? De o DJ Mambora? Não, é um brasileiro aí que o cara é bom. Eu não sei. De putz putz. Depois tu pesquisa lá e põe na agenda aí que o avião dele, assim que decolou, teve um problema e quase caiu numa ribanceira. Eu esqueci o nome dele, eu não sabia. Ele é bom esse cara aí. Falando em DJ, teve um DJ que um gringo que faleceu, né? Aquele avião. Sim, sim, sim. Faleceu, né? Era top, né? Era top, era ótimo produtor. Então, gente, o vídeo de hoje eu já vou finalizar. É o seguinte, então é isso, né? O YouTube, o que é legal de estar aqui? Porra, é um universo maravilhoso de música. E é um arquivo, né? Também, porra, tu encontra coisas, assim, coisas que você nem imaginou que tinha, né? O Lula Santana quando não era mesmo, você deve ver as apresentações também lá. O Lula Santana quando cantava bem, né? Quando era uma criancinha, né? Ah, te enrolou isso? Acho que sim, né? Entendeu, gente? Então, tu viu o Lula Santana apresentando aquele só da top? Então, mas aí que tá, meu. Tem público que vai aqui e assiste. Esse é o X da questão. Entendeu? A Globo contratou ele lá porque tem público, né? Com certeza. Entendeu? Só pra finalizar, eu vou finalizar com uma seguinte frase. Essa galera do sucesso aí que faz sucesso hoje em dia, só fazem sucesso, sabe por quê? Porque o público sustenta. Porque tem gente que consome, beleza? E o que vocês acham? Vocês concordam? Deixa nos comentários. Comentem, viu? Vinícius, não concordei com nada que você só falou. Coloca lá. Pode colocar. Não tem problema, beleza? O que importa é a sua participação. Beleza, gente? E a opinião, né? E a opinião, claro. Acho que a gente vive numa democracia e cada um pensa de um jeito diferente, beleza? Luciano, alguma coisa? Não, 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 senhor. Então, meu, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Não, não, não. Quero falar assim. Fale. Para os seus inscritos, dá uma fuçada lá no meu canal. Ah, é. Acessem lá. Luciano Lettieri. Coloca aí embaixo aí, ó. Coloca. Ó, pode deixar que tá aqui, ó. Luciano Lettieri. Tá aí, ó, viu? Futebol, curioso. Muitas curiosidades. Muitas curiosidades, legal. Vale a pena. Obrigado, hein? De nada. E rapidinho, ó, falando de boa música, se vocês gostam de boa música, trilha de hoje, ó. The Cranberries. Banda maravilhosa. Se você gosta de rock, uma boa música. Pop rock. Ouça o que é sensacional. Essa vocalista aqui, infelizmente, ela veio a falecer. Uma pena. Ano passado, fim do ano, acho que foi, né? Mano, é. Canta demais. Olson, The Cranberries. Vinicius, eu concordei com você. Eu não gosto nada de funk, de sertanejo. Eu não gosto nada dessas merda. Então ouve isso aqui, ó. Vai comigo que você passa de ano, beleza? Muito obrigado, gente. Tamo junto, valeu! Tchau! 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 Obrigado.